Amar é quando não dá mais pra disfarçar, tudo muda de valor, tudo faz lembrar você. Amar é a lua ver a luz do seu olhar, luz que debruçou em mim, prata que caiu no mar. Suspirar sem perceber, respirar o ar que é você, acordar sorrindo, ter o dia todo pra te ver. O amor é um furacão surgir no coração, sem ter licença pra entrar, tempestade de desejos, um eclipse no final de um beijo. O amor é estação, é inverno, é verão, é como um raio de sol que aquece e tira o medo de enfrentar os riscos sem entregar.